Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. E antes de tudo, já quero começar pedindo a sua inscrição. Você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flar. E, lógico, deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E me segue também lá em minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Então já me seguem lá. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas notícias sobre o Marcos Brás, que ficou muito irritado com a Fox Sports. Quero trazer aqui também uma situação bem engraçada, mas bem interessante e legal, que só achei muito legal, da questão do filho do João Guilherme, né? Um papo entre pai e filho. Eu vou trazer aqui para você o que, como terminou esse papo aí de pai para filho, cara, envolvendo o Mengão, um craque do Flamengo. Já vou trazer isso para vocês, mas eu quero começar o vídeo de hoje falando do Abel Braga, cara. O mesmo ainda não engoliu. O choro, lógico, continua chorando. Onde o Mengão foi campeão brasileiro, né? Em 2020. O Internacional apenas ficou com o vice-campeonato. E aquele jogo entre Flamengo e Internacional, onde o Mengão venceu, né? Onde o Mengão venceu. E aonde... Naquela partida teve a expulsão do Rodinei, que foi muito bem expulso, né? Para quem viu o jogo, para quem assistiu o lance, conferiu o lance, viu que a entrada foi muito dura. Lógico que não foi porque o Rodinei quis, mas a entrada foi muito violenta, foi muito pesada. E mereceu, sim, o cartão vermelho. Mas o Abel ainda não conseguiu engolir ainda o choro sobre essa situação do VAR. Ele ainda insiste em dizer que o Flamengo foi beneficiado. E o mesmo, em uma entrevista, em uma rádio gaúcha, ele falou o seguinte, e eu quero trazer aqui para vocês agora o que o Abel Braga falou nessa entrevista. Abre aspas. Tivemos a expulsão do Rodinei. Mesmo com um a menos, vimos o brilhantismo dos atletas. Aquilo era a nossa estratégia. A gente sabia que, no segundo tempo, eles cairiam. Mas aí veio o lance e aquela atitude ridícula do VAR logo aos dois minutos do segundo tempo. A gente viu que já seria muito complicado. É muita sacanagem não dar para explicar, disse o Abel Braga em uma entrevista a uma rádio gaúcha. E, por fim, ao relembrar do jogo do time gaúcho contra o Corinthians, na última rodada, disse que tomaram o título do Inter na mão grande. Abre aspas. Se o Corinthians tivesse sempre daquela forma, jogasse sempre daquela forma, estaria na fase de grupos da Libertadores. Foi uma pena porque o Inter é um clube gigante que passou por históricos inacreditáveis e que tem seu título tirado na mão grande. Não dá para entender como um clube é desfavorecido desta maneira. O torcedor me falava isso, de que estava muito convicto. Então, é óbvio que causa uma frustração grande. Por quê? No fundo, nós trabalhamos para estes torcedores. Finalizou, completou o Abel Braga, que não se conforma e disse que o título do Internacional foi tirado na mão grande. Foi roubado. Foi surrupiado. Passaram a mão no título do Internacional. Isso é muito grave. É uma acusação gravíssima que o Abel Braga está fazendo. Fez, declarando isso nesta rádio gaúcha. Então, óbvio que a CBF venha tomar uma providência. Porque se fosse qualquer uma pessoa ligada ao Flamengo, eu tenho certeza que já iriam punir essa pessoa ou o clube. Então, óbvio que o Abel Braga foi bem claro e disse que o título do Internacional foi tirado na mão grande. E o que isso significa roubo? Ele está falando que foi roubado. Ele está dizendo que a CBF roubou, o VAR roubou, a arbitragem favoreceu o Flamengo. E isso é uma acusação muito grave. Já deixo a opinião de vocês aí embaixo sobre essa choradeira do Abel Braga. Agora, rapaziada, olha só isso. Olha só que legal, velho. Que legal essa situação que eu quero trazer para vocês aqui. João Guilherme, apresentador, narrador, cara sensacional, né? Ele tem um filho, um filhinho aí, chamado Pedrinho, Pedro, de seis anos de idade. E o João Guilherme, cara, postou no seu Twitter um diálogo entre seu filho Pedro, de seis anos, e ele. Que foi assim. O diálogo entre os dois, né? Ele colocou aqui no Twitter, esse que vocês estão vendo aí agora. Diálogo entre eu e meu filho Pedrinho, de seis anos. Filhão, você é da era do Hallard e Bapê? Falou o João Guilherme. E a resposta do menino foi o seguinte. Papai, eu sou da era do Arrascaeta. Falou, respondeu o menino. E o João Guilherme escreveu. Uma simples conversa serve de reflexão sobre a influência dos times na formação dos novos torcedores. E o De Arrascaeta respondeu embaixo. Um debochado esse menino. E colocou dois emojis de uma carinha sorrindo. Sensacional, cara. Ali o João Guilherme conversando com o filho dele, falando aqui que o Hallard, acho que é assim que se pronuncia, né? Hallard? Hallard? E o Ebapê é da era. O menino é da era desses dois jogadores, né? Lá de fora. Mas o menino foi bem legal na sua resposta. Não, papai. Eu sou da era do De Arrascaeta. Cara, sensacional. Muito legal mesmo. Essa situação aí do João Guilherme com seu filho. E o De Arrascaeta comentando e respondendo embaixo. Cara, muito legal mesmo. E, rapaziada, o Marcos Braz, velho, se meteu sem querer numa polêmica, né? A gente sabe que a torcida não... A maioria da torcida não está satisfeita com o treinador Rogério Senni. clama pela volta do Jorge Jesus. Enfim. A maioria dos torcedores rubro-negros não querem Rogério Senni. Não querem que ele continue no cargo, né? Mas o Marcos Braz já foi bem claro junto com o presidente Rodolfo Landin e disseram que o Rogério Senni fica, sim, no Flamengo. Hoje ele é, sim. Ele vai cumprir o contrato dele até 2021 no Flamengo. O Rogério Senni já declarou o Marcos Braz, já declarou o Rodolfo Landin. Mas uma internauta no Twitter, cara, lógico, o Flamenguista, comentou o seguinte no seu Twitter. Fez um Twitter assim, ó, dizendo... Deixa os nossos juniores mesmo no Carioquinha e contratem um técnico decente pro nosso elenco principal. Foi aí um Twitter de uma torcedora do Flamengo. E o Marcos Braz retweetou esse Twitter dessa torcedora rubro-negra. Cara, isso deu o que falar. A Fox Sports Brasil, como vocês podem ver aí, colocou o seguinte na matéria, né? Marcos Braz, dirigente do Flamengo, deu RT em Twitter de torcedora pedindo saída do Rogério Senni. Cara, o Marcos Braz viu isso e respondeu embaixo muito chateado. Claro que foi sem querer, e vocês sabem disso. Palhaçada. Cara, o Marcos Braz ficou muito putaço. A gente sabe que com certeza foi sem querer. Ou não, não sei. Mas o Marcos Braz ficou muito pé da vida com a Fox Sports por terem tweetado, ter colocado essa matéria dizendo que ele deu o RT, mas o mesmo respondeu. Claro que foi sem querer, e vocês sabem disso. Palhaçado, Marcos Braz, ó. Muito pé da vida com a Fox Sports. Enfim, acontece, cara, acontece. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Amigo da Flá. Já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês sobre os assuntos abordados aqui nesse vídeo, sobre o Marcos Braz, sobre a choradeira do Abel Braga, né? Sobre também a situação do João Guilherme com o seu filho, né? E ali com o Arrascaí, tá respondendo muito legal. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. E mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já peço pra você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Amigo da Flá. E lógico, deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e saudações!